Se de repente algo acontecer E o meu mundo inteiro desabar E se for algo que eu não sei mudar Pra onde eu irei, onde encontrarei a paz Eu correrei para o meu pai, para os seus braços Em um abraço eu descansarei Até tudo passar Como criança que eu choro Implorando o seu colo e o seu bem Que alivia onde dói demais Meu pai, não me deixe desistir Sei que a ferida dói Mas a dor irá passar Meu pai, fala pra eu não chorar Que eu preciso me acalmar Para ouvir a sua voz Dizendo que tudo vai ficar bem Que tudo vai ficar bem Eu correrei para o meu pai Para os seus braços Para os seus braços Em um abraço eu descansarei Até tudo passar Como criança que eu choro Em um abraço eu descansarei Em um abraço eu descansarei Meu pai, não me deixe desistir Sei que a ferida dói Mas a dor irá passar Meu pai, fala pra eu não chorar Que eu preciso me acalmar Para ouvir a sua voz Meu pai, não me deixe desistir Sei que a ferida dói Sei que a ferida dói Mas a dor irá passar Meu pai, oh Fala pra eu não chorar Que eu preciso me acalmar Para ouvir a sua voz Dizendo que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Que tudo vai ficar bem Bem Eu sei que tudo vai Ficar bem